Música Gente, pior que eu não sei, viu? Só quem sabe é teu Os treinando eu tô, né? Agora, quando é que ele vai me dar, ninguém sabe Quero muito Gente, eu já falei isso aqui nos meus stories Mas eu vou falar novamente Por que eu faço comida todos os dias? Porque eu faço bastante comida Porque sempre Péu vem Sempre minha tia vem visitar os meninos Minha tia Bitinha, né? Que mora ali do lado, mas vem e passa o dia aqui com a gente Então, eu não gosto que a pessoa chegar aqui Fica com fome, né? Nem que encontre o fogão vazio Então, por isso que eu faço comida todos os dias E também, deixa eu falar pra vocês Os meninos não comem comida dormida Quando eles comem comida dormida Eles ficam com diarreia Então, eu prefiro não dar comida dormida a eles Aí eu tenho que fazer comida todos os dias Por isso que eu faço comida todos os dias Fala, Péu Ó, gente, o café que eu fiz Cê fez Péu, tá queimando, Péu Passa por aí, pá Tá velando fogão, Péu Carmo, zoada, menina Zoada, tô fazendo já Pra que pediu? 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 É vocês que vão dizer Se vocês querem hot dog Ou vocês querem feijão Vocês querem cafezinho Eita, esse café tá derramando Eita, tá derramando Tá derramando Tá derramando Vou adertar a pausa Pra poder falar isso aqui Péu não é tudo pra mim não, gente Péu Péu é um filho pra mim Desde quando a mãe já morreu Ela pediu pra cuidar dele Como se fosse uma boneca, né? E eu até imitando uma boneca Mas eu amo ele É meu irmão Dou minha vida por ele É como um filho mais velho pra mim Então é isso Dou minha vida por ele E aí de quem Tocar, viu pai? Que bagulho vira